Graças a Deus o filho Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus que está ali Anda cá Está no pássaro, vou formatar a banha Pronto, olha O estar é aqui, não é nos outros Não estou contigo Ah, caramba O Manuel Pescudia, me teria Me teria cheio de peça O rapaz é aqui que faz falta Posso cair o seu A fada deu a luz do poema Posso cair, sempre ia chamar Para alguém não saber Quem ia ser Sem 91 anos Até os 120 tem muito tempo. Tem muito tempo, portanto é que sabe, quem sabe é a Deus, ora a Deus que o meio dia põe a Deus à frente e outra a Deus, o Senhor faça também o que Ele queira. Sou filha de Deus, Ele que faça o que quiser também. O Manuel que se trafogou para lá para ti, outras vezes, foi, anda, as pernas de áudio. Ele rebugou comigo. Rebugou consigo? Tenho a dizer que ia fazer-lhes, tinha que vir para casa. Ah é? Olha que bom, uma garrafa de gajo. Eu sei quem é pôs aí. Da concorrência, não é Zé? Da concorrência. É isto. Isto é gente tão ambijosa que até preferem comprar na concorrência. Não sei. Eu não sei. Eu não sei quem é que pôs ali no muim. Se cada um sair de manhã, ali já estava. Não sei lá quem foi. Não sei, não sei lá quem foi.